A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, com quase um terço das reservas florestais e um quinto de toda a água doce do planeta. Muitas vezes lembrada como patrimônio natural da humanidade, é também um patrimônio histórico. Ao contrário do que se pensa, faz alguns milênios que ela não é uma floresta virgem, natural e intocada. Desde muito antes da chegada dos colonizadores europeus, a Amazônia foi sendo transformada por diversas sociedades que vivem nessa região. As plantas usadas como alimentos e medicamentos, tipo açaí, guaraná, se espalharam acompanhando as migrações dos povos da floresta. Quando os primeiros colonizadores escreveram sobre essas sociedades, as margens do Rio Amazonas eram formadas por redes complexas de povoados que se conectavam pelos rios e pelos caminhos terrestres. Era uma grande sociedade, com vários povos e culturas. Junto com a escrita que possibilitou a descrição dessas sociedades, os europeus também trouxeram exploração, guerra, doenças e, claro, a imposição de uma nova cultura. Os primeiros europeus que chegaram à Amazônia não foram os portugueses, mas os espanhóis. Uma expedição espanhola avistou a foz do Rio Amazonas por volta do ano de 1500, na mesma época em que os portugueses chegaram à Bahia. Naquele ponto, os espanhóis ainda acreditavam que as terras que tinham na América eram as índias, então acharam que aquele imenso rio era o Ganges. Mas essa primeira expedição só descobriu a foz do rio e não entrou no interior do continente. A primeira viagem dos europeus ao longo dos Amazonas aconteceu entre 1541 e 1542, quando o espanhol Francisco de Orleana partiu de Quito, que hoje é a capital do Equador, para investigar as notícias de que, além da cordilheira dos Andes, havia canela. A canela era uma das mercadorias mais desejadas pelos europeus quando realizaram suas navegações pelo mundo. Era uma das drogas do Oriente, que tinham motivado as viagens portuguesas até a China. A viagem de Orleana pela Amazônia foi retratada por um padre que acompanhava a expedição, Frei Gaspar de Carvajal, que descreveu a presença de grandes povoações nas margens do rio Amazonas e Solimões. A expedição foi atacada em diversos momentos do trajeto e foi o relato de um desses ataques que acabou dando nome ao rio e a toda a região. Segundo Frei Gaspar de Carvajal, a expedição foi atacada por um grupo formado apenas por mulheres que faziam, abre aspas, tanta guerra quanto dez índios. E ainda, segundo ele, essas mulheres tinham os seios cortados para melhor usarem seus arcos e flechas. O nome que Frei deu àquele grupo de guerreiras foi Amazonas, que na mitologia grega era uma tribo de mulheres guerreiras e formidáveis. Não dá para saber o quanto do relato é fantasioso, já que é normal na época das navegações que os relatos se misturassem à imaginação dos autores. E desde então, o rio ficou conhecido como o Rio das Amazonas e toda a região como o país das Amazonas. A maioria dos membros da expedição morreu no caminho, mas Oliana sobreviveu e voltou à Europa, onde conseguiu apoio da coroa espanhola para conquistar o país das Amazonas. Ele voltou em 1546, mas desta vez acabou morto pelos indígenas que deixaram claro que não seria assim tão simples dominar suas terras. Pelo Tratado de Tordesilhas, as terras da Amazônia pertenciam à Espanha, e a coroa espanhola até tentou incentivar a colonização. Mas seus súditos estavam mais interessados em explorar as riquezas dos incas no Peru do que se aventurar na floresta desconhecida. Mas, desde 1580 até 1640, Portugal e Espanha foram governados pelos mesmos reis e a linha de Tordesilhas deixou de fazer sentido. Em vez disso, ao invés de disputar, os dois reinos se uniram na colonização da Amazônia e outras regiões da América. Mas os relatos sobre a Amazônia despertaram o interesse de outros países da Europa que, depois da viagem de Oliana, passaram a ter ideia da imensidão dos rios que interligam o interior do continente de fácil navegação. Ingleses e holandeses chegaram a fundar fortificações para explorar a pesca de peixe-boi, a extração de urucum e de madeira, além de tentar estabelecer plantações de tabaco, cano de açúcar e de algodão. Em 1612, os franceses tentaram tomar o controle da região, fundando São Luís, ou melhor, Forte Saint-Louis-de-Français, que hoje é a capital do Maranhão. Os franceses chamavam a região de França Equinocial, como tinham chamado de França Antártica, a colônia que fundaram no Rio de Janeiro. Nos dois casos, a estratégia deles foi estabelecer tratados com indígenas para guerrear contra portugueses, aproveitando-se da hostilidade preexistente. A negociação de um desses acordos foi relatada pelos franceses. A aliança entre o embaixador dos franceses, De Vaux, e o chefe Tupinambá, Montborel Açú, da aldeia de Esuap, no Maranhão, em 1612. No discurso, Montborel Açú se mostra desconfiado das intenções dos franceses, dizendo que, assim como eles, os portugueses também tinham chegado oferecendo trocas vantajosas e um convívio harmonioso. Mas, que em pouco tempo passaram por seus costumes e sua religião, depois começaram a escravizar e exigir cada vez mais homens para as guerras contra os concorrentes. O discurso é um dos raros documentos que permitem nos perceber como os indígenas encaravam as disputas entre os europeus pelo território. Apesar da desconfiança com relação aos interesses dos europeus, o chefe Montborel Açú aceitou a aliança. Mas, em 1615, os portugueses venceram a disputa com as tropas vindas de Pernambuco e São Luís do Maranhão. Depois da guerra, os Tupinambá do Maranhão foram escravizados e mortos pelos vencedores e a ofensiva portuguesa não parou por aí. Em 1616, eles fundaram uma fortificação chamada Casa Forte do Presépio de Santa Maria de Belém, que deu origem a Belém, capital do Pará, e a cidade mais antiga da região norte do Brasil. Aos poucos, Belém se consolidou com um importante centro comercial de onde eram escoadas as mercadorias da Amazônia para ser vendidas no mercado europeu ou mesmo na Ásia, na África. Na verdade, por toda a Amazônia, a colonização teve um forte caráter militar, se organizando em torno de alguns fortes, com diversas guerras no cotidiano. Na década de 1610, a guerra foi pesada, especialmente para os Tupinambás, que tinham sediado com os franceses e holandeses e que sofreram uma tentativa de eliminação completa por parte dos portugueses. Em um ano, 1619, a faixa litorânea entre São Luís e Belém foi despovoada pelos massacres aos Tupinambás. Nessa perseguição, até aqueles que ajudaram a fazer o forte do presépio, primeira construção de Belém do Pará, acabaram sendo mortos pelos portugueses. Com o sucesso dos portugueses, os concorrentes tiveram que se contentar com as Guianas. A Guiana Francesa, que até hoje é parte da França, a Guiana Holandesa, que hoje é Suriname e é independente, e a Guiana Inglesa, que hoje é só Guiana, também independente. Em 1624, os portugueses criaram uma administração colonial para a Amazônia, separada do restante do Brasil, o estado do Grão-Pará e Maranhão, e trouxe à região padres de diversas ordens para organizar missões, converter indígenas e transformá-los em mão de obra para empresa colonial portuguesa. Com isso, as missões passaram a ser formadas por pessoas trazidas por expedições que iam cada vez mais longe na busca por povos indígenas. Esse movimento incessante de busca de mão de obra era motivado pelo lucro gerado pelas drogas do sertão, que eram várias coisas, visto que a paz da droga tinha um sentido um pouco mais amplo que hoje. Incluía tanto as substâncias que ainda chamam de drogas, quanto o tipo tempero, alimento, medicamento, enfim. As drogas do sertão foram um grande negócio na formação da Amazônia colonial, mas não tão grande nem tão lucrativo quanto o açúcar do Nordeste, mas capaz de organizar uma sociedade nova sobre as ruínas das sociedades indígenas da região. Essas drogas eram geralmente plantas que os indígenas já usavam, como cacau, urucum, salsa-parrilha, baunilha e castanha do Pará. Também havia variações de plantas da Índia, que eram caras na Europa como cravo e canela. Ao longo dos séculos XVII e XVIII, a Amazônia foi organizada para a extração e o escoamento dessas riquezas da floresta, trazidas da mata por indígenas que já conheciam bem as técnicas de extração. Boa parte desse trabalho foi organizado por padres em missões formadas por indígenas de terras distantes, capturados em guerras justas ou trazidos nos descimentos, parecidos com as bandeiras paulistas. E, assim como em São Paulo, a disputa por mão de obra indígena gerava conflitos entre padres e colonos. Ambos tinham interesse em explorar o trabalho dos indígenas, mas os padres se colocavam contra, defendendo exclusivamente a escravização dos africanos como solução para esses impasses. Em 1682, a coroa procurou resolver esses conflitos, criando a Companhia de Comércio do Maranhão, que passava a ter monopólio do comércio amazônico. A ideia do governo português era diminuir as brigas pelo trabalho dos índios, oferecendo trabalhadores africanos a custo reduzido. A Companhia se comprometeu em trazer 10 mil pessoas escravizadas para a região em 20 anos, mas não atendeu às expectativas dos colonos, que se sentiam prejudicados pelo monopólio. Afinal, eles preferiam explorar os indígenas, já que dominavam as técnicas da floresta. Em 1684, essas tensões desencadearam uma revolta em São Luís do Maranhão, a Revolta de Beckmann, que derrubou as autoridades portuguesas, expulsou os padres e invadiu os armazéns da Companhia de Comércio. Tudo isso para ter acesso à mão de obra dos indígenas. A Revolta de Beckmann foi um dos atos de rebeldia dos colonos da América contra as autoridades portuguesas. Essas revoltas, chamadas Revoltas Nativistas, foram consequência de conflitos entre setores da colônia. Comerciantes contra nobres, na Revolta dos Mascates, em Pernambuco. Paulistas contra forasteiros, na Guerra dos Emboabás, em Minas Gerais. E mineradores contra autoridades portuguesas, na Revolta de Felipe dos Santos, também em Minas Gerais. Nenhuma delas tinha nada a ver com a independência. Foi apenas na segunda metade do século XVIII que isso começou a entrar na cabeça das pessoas. Mas mesmo quando as ideias de independência finalmente começaram a introjetar no povo brasileiro, não é exatamente da forma que a gente já se entende hoje em dia. Só que isso aí galera é assunto para o próximo vídeo. Bom, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou dá seu like. Se você não gostou explica para a gente porque você não gostou. Pode também falar com a gente. Vai a partir do nosso e-mail que é contato arroba canal revisão ponto com ponto BR ou nos ajudar o nosso financiamento coletivo. Que é o apoia.se barra canal revisão. E bom, é isso aí galera. É nóis. Falou.